Tá lá a minha velha, tá lá lavando, nipando o caludo pra fumar o Nargis aí, ó, tá ligado? E aqui vai saindo o Cassiano Bender, o Cassiano Bender, esse é o dia a dia nosso aí da correria E aí as carretinhas que a gente faz aí pra levantar uma graninha aí, né? Os eixos aqui, ó, aqui tá os eixos aí, ó, entendeu? Aqui tá os eixos pra fazer as carretinhas e tal, ali tem mais algumas atrás da bicicleta ali E aqui tá uma carretinha de moto já meio que começada aí pra entregar pro dia vinte e poucos agora aí Mas tamo aí, e aqui também tem as minhas ferramentas aqui, né? Aqui tem máquina de solda, tudo do jeito, já faz toda a solda elétrica mesmo aqui, né? Algumas outras ferramentas aqui a gente usa no dia a dia aí Tamo aí, né? Fazer a carretinha pra... Tá no muro lá, alguns materiais pra fazer a carretinha E hoje, né, domingão, não poderia faltar um churrasquinho, né? Então vamos deixar um like aí pra nós aí Falou, vamos nessa! E aí